5 centavos ano de fabricação 2009 muita atenção neste defeito porque a forma que ele apresenta nesta minha moeda vale muito mais do que apresenta em outras não é porque a peça é minha mas é porque a clareza se torna bem mais significativo olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção aqui nós temos uma peça de circulação comum eu consegui essa moeda através de um garimpo e assim também como eu tive o privilégio você que está chegando agora ou você que já coleciona há um bom tempo também pode ter não é peça única porque este defeito aqui ele pode apresentar em uma quantidade significativa então você tenha boa sorte aí no garimpo e a qualquer momento ela pode apresentar em suas mãos as características de cunhagem do reverso desta minha peça ela não tem nenhuma modificação para ela agregar um bom valor lembramos que ela não apresenta nenhum tipo de defeito vale apenas o seu poder de compra porque nesse ano 2009 alta produção faz com que essa moeda se encontra com facilidade rotação de cunho alinhamento padrão moeda então temos que girar lá de cima para baixo a escrita centavos ela nos dá a referência deixa ela nesta posição a sugiro nesse sentido apresentou tiradentes dessa forma sua peça é uma moeda de rotação de cunho normal o que faz essa moeda uma peça diferenciada é o detalhe do cunho marcado aqui nós temos linhas que cunho na vertical lembramos que esse detalhe aqui não existe na moeda comum apenas esse daqui e aqui nós temos o detalhe do cunho da data marcada com os quatro dígitos visível lembramos que cunho marcado da data pode apresentar de forma diferente e no ano 2009 existe peças que não fica com a visibilidade dos quatro dígitos e essa com quatro dígitos faz com que ela agrega mais um pouco o valor do que aquela que não apresenta os quatro dígitos da data temos aqui o número dois o zero o zero e o número nove com a visibilidade muito boa e caso você encontra essa moeda de troco através do garempo com a boa atenção rapidamente você vai identificar esta anomalia vamos conferir o valor que o catálogo nos sugere para o cunho da data marcada no ano 2009 data marcada nas moedas de cinco centavos lembramos que há todos os anos esse cunho da data marcada até nas atuais estão sendo encontrada e que está despertando interesse de vários colecionadores em completar esta coleção que não é fácil muitas das pessoas acham que é fácil mas tem data que é muito complicada principalmente a 2008 e a 2019 com a letra A aqui nós temos a do ano 2009 peça ilustrada o valor de 15 reais a 2008 como podemos identificar o valor está de 25 de 20 reais só que não é esses valores praticados esta peça aqui por estar com a data mais visível do que outras apresentadas do ano 2009 essa moeda aqui tem variação de valor que vai de 15 a 25 reais lembramos que quando não há uma transparência significativa nos quatro dígitos pode ter variações de 10 até 20 reais é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais inscreva no nosso canal e ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegar em você em primeira mão fiquem com Deus um forte abraço e até a próxima